Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma edição do nosso webinar com análise de mercado, que é uma realização do Brazilian Leather, o projeto setorial desenvolvido entre o Centro das Indústrias de Coutumes do Brasil, o CICB, e a Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Quero agradecer a presença de todos vocês. E de forma especial, a presença dos associados ao CICB, das empresas integrantes da Certificação de Sustentabilidade do Coro Brasileiro, CSCB, e das empresas participantes do projeto Brazilian Leather. Hoje nós teremos a participação especial da gerente do projeto Brazilian Leather, a Letícia Luft, que vai compartilhar também as principais informações nas próximas feiras empresas internacionais de 2022, do setor de couro, que terão a participação no Brasil. Para a realização desse webinar, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. para a participação da realização dessa transmissão, nós contamos com o patrocínio da Tecnofeutro, que é a fabricante brasileira especializada em feltros para coutumes, a única produtora em toda a América Latina, completa 10 anos de atividades, lançando sua nova linha de feltros UltraBan para máquinas de enxugar coros White Blue e coros recurtidos. Com a sua experiência acumulada e as novas tecnologias adquiridas, produz hoje feltros de altíssima qualidade, comparáveis às melhores marcas mundiais e com entregas imediatas. Vamos dar início, então, ao nosso webinar. Passando a agenda aqui, nós vamos começar falando do comércio internacional de coros e peles de 2021, depois as exportações e as importações brasileiras de coros e peles, matéria-prima e couro verde, esse item sempre importante, e depois vamos falar dos nossos clientes, os segmentos e os mercados. Começando, então, com as exportações mundiais, nós buscamos, né, junto ao Contrade, que é a nossa fonte de dados para as exportações e importações mundiais, os dados de coros e peles de 2021. Aqui, o histórico de 2014 até 2021, onde a gente sabe, vem acompanhando, né, já mostrei nos webinários anteriores, o período de quedas consecutivas nas nossas exportações. porém, no ano de 2021, nós tivemos um crescimento muito importante e que quebra esse ciclo, né, de quedas que vem acontecendo nos últimos anos. Esses dados aqui, importante salientar, que não são dados definitivos, tá, eles são dados, alguns países já divulgaram, como o Brasil, por exemplo. O Brasil, aliás, em termos de estatística de comércio exterior, tem dados muito eficientes e muito rápidos na divulgação, e o terceiro, no quarto dia útil, eles são divulgados... Oi, Rogério, a tua tela tá travada. Eu acho que tenta parar de compartilhar e compartilha de novo, vamos ver. Vou tentar de novo. Voltando para as exportações aqui. Agora? Agora sim. Tá na tela de exportação, certo? Certo. Desde 2014 até 2020, nós tivemos quedas consecutivas nas exportações. Aqui nós temos o total das exportações mundiais. 36,4 bilhões, que foi o ano onde o comércio internacional foi o mais alto para as exportações de couro, 36,4, em 2014, e a partir dali, quedas consecutivas até 2020, onde chegamos com uma queda bastante grande, né, uma queda de quase 60%. Chegamos a menos de 15 bilhões de novas exportações. Porém, no ano de 2021, tivemos um aumento. Então, se a gente puder comparar, tivemos queda de 48,4%, comparando 2021 a 2014, e aumento de 25,4%. Ressaltando, então, que as exportações aqui têm dados dos países que já divulgaram, dados definitivos, como o Brasil, e alguns países que não divulgaram. O que é feito com esses países que não divulgaram? A gente faz uma média, né, pela divulgação dos países já, e essa média a gente espelha para os demais, certo? Então, aqui nós temos dados em azul, por isso que eu coloquei em azul aqui, essa coluna, exatamente porque tem alguns dados de alguns países que ainda não são definitivos, mas estão de acordo com a média mundial. Então, devem ficar em torno de 18, 19 bilhões de dólares às exportações quando saírem os dados definitivos. Tem muitos dados aqui que já são finais, dados finais do país, inclusive do Brasil, tá? Nas importações mundiais, esse caminho é muito parecido, né? Então, nós temos 35,9 bilhões de dólares importados em 2014, e aí quedas consecutivas por sete anos, e o aumento em 2021 chegando também a 18,5 bilhões de dólares. As quedas, 48,4% no período de 2021 a 2014, se a gente pegasse o ano anterior, seria quase 60%. Agora, essa queda passou para 48,4%, e o aumento de 19,4% das importações, então, no ano de 2021. São dados totais divulgados pelo site da Contrade, que é um site da OMC, junto com a União Europeia e alguns outros países, tá? Nas exportações brasileiras, o caminho é muito parecido. Nós temos aí o recorde das nossas exportações, com 2,9, quase 13 bilhões de dólares em 2014, que é elas consecutivas por sete anos, chegando a menos de 1 bilhão de dólares no ano de 2020, e aí, um crescimento, esse ano de 2020, nós regredimos, se a gente olhar, quando exportamos menos de 1 bilhão de dólares, foi em 2002, o último ano, então, 18 anos atrás, e aí tivemos um aumento aqui de 44,9% nas exportações do ano passado. 1,4 bilhão de dólares foram as exportações de couro de peles do Brasil. E aqui temos, então, previsões de crescimento para 2022, 2023 e 2024. Se a gente olhar o número de peles, temos o total de 34 milhões de peles exportadas, aqui nós estamos falando só de couro bovinos, 34 milhões de peles em 2014, e uma redução aí de 26 milhões em 2021. Total das exportações, então, 2021, do Brasil, de couro, aumento de 44,9%, 1,4 bilhão de dólares exportados. Em área, o crescimento foi de 0,5%, praticamente estável, 172,3 milhões de metros quadrados. E no peso tivemos queda, 395,6 mil toneladas. Essa queda se explica pelo aumento das exportações de couros de maior valor agregado, peles que são, couros que são mais leves, com semiacabados, com couros acabados. Então, exportamos menos wet blue e mais couros de valor agregado. Vamos olhar cada um deles. Aqui, antes de olhar o tipo de pele, vamos olhar comparativo com 2019, período pré-pandemia. O aumento foi de 21,8%. Em área, caímos 6%. Então, a área de 2019 foi maior também, que é de 2020. E em peso, caímos 17,3%. Por tipo de pele, 2021 comparado ao ano anterior. Wet blue, aumento de 46,8% e em área, queda de 25%. Então, aqui isso explica por que caímos em peso e a área ficou estável. Então, temos o wet blue na pele, um couro mais pesado, e aí explica a queda em volume e tem peso. Na raspa de wet blue, tivemos aumento nos dois itens, 45% de invalor e 18,6% em área de aumento. No semi-acabado, o CRUSH, aumento de 60,9%. Em área, aumento de 15,6%. 159 milhões de dólares exportados em couro CRUSH. No acabar, 790 milhões de dólares exportados pelo Brasil, em 2021, com 41,5% de aumento sobre 2020, em área, mais 12,5%. Se a gente comparar os dois meses do ano, janeiro e fevereiro, que são os dados disponíveis hoje, 2022, comparado ao primeiro bimestre de 2021, praticamente estável em valor, 2% de aumento, 211,5 milhões de dólares, porém, quedas fortes em área e em peso. Estamos caindo em volume. Principais destinos do couro brasileiro, e aqui vamos ver um comparativo. Estados Unidos, começar pela China. China, 31,2% em 2020, aumentou a participação no ano passado para 34%, enquanto Estados Unidos, de 17,5%, caiu para 13% e virou 8%, e a Itália passou para segundo. A Itália foi segundo o principal destino em 2021, e 16%, caiu de 16% para 15%, mas ainda se manteve em segundo. E aí, Vietnã e México, em quarta e quinta lugares. Em 2022, nesse bimestre, nós temos uma queda de participação da China e um aumento forte dos Estados Unidos de participação. Aumentou quase 5% de participação e, novamente, tomou o segundo lugar da Itália. Então, a Itália passa a ser, de novo, o terceiro, principal destino, com Vietnã e México na sequência. Os estados da nossa exportação. O principal estado exportador é o Rio Grande do Sul com quase 30%. Um terço, praticamente, da nossa exportação sai do Rio Grande do Sul, em segundo lugar, em valor, São Paulo, 16%, 26%, Paraná, 14,8%, Goiás e Mato Grosso. Nesse bimestre, tem uma alteração aqui. Veja que o Rio Grande do Sul continua em primeiro, também com quase 30%, 28%, porém, São Paulo passa para terceiro lugar e Paraná e Goiás sobem para segunda e terceira posições. O estado do Mato Grosso sai, do Mato Grosso do Sul, sai e passa para Santa Catarina, o quinto lugar. Certo? Então, temos o Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo e Santa Catarina, nessa ordem, os principais estados exportadores. Importações brasileiras de coros e pegas. Aqui, o histórico, desde 2000, ele tem um caminho diferente das exportações. Aqui, nós estamos falando em milhões de dólares, enquanto que nós falamos em bilhões nas exportações, falamos em milhões de dólares nas importações, onde tivemos um aumento forte de 90 para 91,7 milhões de dólares, saindo de 32, quase triplicamos as importações no ano passado. Esse crescimento, então, foi de 179, 180% de crescimento em valor no ano passado nas nossas importações, mas ainda, comparando com o ano de 2000, onde tivemos os maiores valores importados, ainda é a metade daquela época. Mas, crescimento, crescimento importantes aqui registrado nas importações no ano passado. Principalmente nos Estados Unidos, vamos ver os detalhes agora. Então, 2021 comparado a 2021, a 2020, 180% de crescimento, em área, 102% de crescimento e em peso, 60% de crescimento. 91,7 milhões, 5,6 milhões de metros quadrados importados e 64 mil toneladas importadas. Pele salgada, principal item importado pelo Brasil, em todos os anos, sempre a pele salgada é a principal. 2021 não foi diferente. O valor cresceu, triplicou, 202,5%, triplicamos a importação de salgadas em valor e aumentamos 43,8% em pesos. No Etiblu, também teve um crescimento bastante forte, 252% em valor e 136% em área, que claramente vemos que tem aumento de preço aqui. Raspa Etiblu, 600%, mas aqui o percentual é muito pequeno de participação, a Raspa praticamente não importamos, veja que aqui é 40 mil dólares só de importação, 21 mil metros quadrados. A área, apesar desse crescimento bastante grande, o volume continua muito pequeno. No semiacabado, praticamente estável em valor, 2,5 milhões de dólares, em área uma queda de 12%. No acabado, valor crescimento de 10,6%, 2,9 milhões de dólares, e a área de 15% de crescimento. Então vejam que na importação, vou voltar um pouco, a participação do salgado é de quase 50 milhões de dólares e o Etiblu em seguida com 30 milhões. Depois, as outras peles, outros coros, a participação é bem pequena, 2,3 milhões de dólares. Primeiro bimestre desse ano, valor e crescimento na importação de 180%, em área 126% de crescimento sobre o mesmo período do ano passado, então nós estamos ainda continuando nesse ritmo de quase triplicar nossas importações de valor e peso 121% de aumento, quase 10 mil toneladas de importação aqui. Quais tipos de império importados? Comparando 2021 com o período do primeiro bimestre desse ano. Começando com o poro acabar 3,5% da participação do valor por acabado, depois semi-acabado com 3%, a raspa muito pouco, 0,05% só de importação, e aí o Edge Blue, participação já representativa aqui, 36%, depois o Salgado com 57%. Comparando com 2022, o Salgado aumenta ainda a participação de 57% para 59% e cai um pouco no Blue. Então, o Blue estamos importando menos aqui em valores principais origens das importações. Estados Unidos, Estados Unidos em valor é o principal fornecedor de peles, principalmente peles salgadas e, em segundo lugar, o Edge Blue. Então, 31 milhões de dólares total das exportações, um terço, vem dos Estados Unidos. Em segundo lugar, Uruguai, com 20 milhões de dólares, Argentina, 10 milhões, Paraguai e México. Crescimento nesse país, aqui nós estamos falando de 2021, essa coluna azul, e 2020, a coluna 5. Então, vejo que tivemos um crescimento bastante importante aqui, 162% de crescimento nas importações americanas dos Estados Unidos e no Uruguai também um crescimento, 250%. Quase, quadruplicamos aqui o valor. Argentina, sai de 5 milhões para 10, duplicamos, e o Paraguai e o México aqui também na sequência com crescimentos também importantes. Aqui, no caso das importações, no crescimento, na participação de peso, o Uruguai, ele tem uma participação maior, estou falando aqui de quilo, peso em quilos, os Estados Unidos, eles estão em segundo lugar, vejo que em 2021 o Uruguai é o principal fornecedor em volume de coros e peles para o Brasil e em segundo lugar os Estados Unidos. Isso porque, enfim, a participação do Uruguai tem peles mais pesadas, provavelmente peles dos Estados Unidos com peles mais leves ou salgadas e o Uruguai com maior volume. Menos preço, também o Uruguai menos preço, Estados Unidos com primeiro lugar em valor porque tem mais valor as peles e o Uruguai com mais peso mas menos valor por pele. Argentina em terceiro. Crescimentos, 110% nos Estados Unidos em volume, 12,7% de crescimento no Uruguai, então, Estados Unidos aqui dobrando, Uruguai não tanto, 12,7% e Argentina, Paraguai e México aqui, Paraguai com crescimento importante também. principais estados exportadores de 2021, Rio Grande do Sul, praticamente a metade das importações de poros de pele, depois o Paraná, Ceará, Bahia e São Paulo. Essa sequência também muda um pouco esse ano, o Rio Grande do Sul segue com 50%, o principal estado importador, depois o Paraná, Ceará, Bahia e Piauí. São Paulo não aparecem entre os cinco maiores na importação desse ano, o primeiro bimetro desse ano. O Piauí que está aparecendo aqui como principal exportador entre os cinco maiores. Matéria-prima couro verde. O abate oficial do ano passado, que foi divulgado pelo IBGE algumas semanas, nas últimas semanas, foi de 27,5 milhões de cabeças. Aqui, nós estamos falando só de abate oficial, registro federal, registro municipal ou estadual, então 27,5 milhões. Sabemos que temos mais 10 milhões de cabeças abatidas no Brasil que não tem registro. Então, aqui, só abate oficial, e é o que temos de informação nesse momento, com 7,8% de queda em relação a 2020. Esse é o segundo ano que nós temos queda nos abates de bovinos no Brasil. Exportações de carne e bovina. Temos crescimento, inclusive, esse ano, janeiro, fevereiro, foi divulgado já, nas exportações da BIEC, com 47% de aumento em peso, com a China respondendo com 41% total das importações de cargas. Lembrando que as exportações no setor da carne representam em torno de 20, 25%. Tem aumentado com a participação nos últimos anos, no último ano, mas ainda é em torno de 25%. E a demanda principal é o mercado interno. 70%, 75% do consumo da carne, do abate brasileiro, fica no mercado interno. Esse aumento, mesmo de 47% aqui nas exportações, em volume, eles ainda fazem com que o abate esteja fraco e, consequentemente, temos o preço de peles, das peles que são destinadas ao setor de coutumes com estabilidade. Se a gente olhar o valor em reais, não mudou muito, temos algumas reduções nas últimas semanas, mas de alguns centavos por quilo em reais, e aqui nós estamos vendo os gráficos dos preços em dólar. como houve quedas no valor em reais, mas o dólar desvalorizou, nós temos aqui ainda uma certa estabilidade e um aumento do preço do couro verde por quilo. Então, terminamos essa linha azul escura aqui, mostra o preço histórico de todo o ano passado, 2021, da matéria-prima couro verde em dólar por quilo no ano passado, terminando o ano com 65 centavos por quilo. e iniciou esse ano essa linha vermelha nos dois primeiros meses com aumento no preço do dólar quilo do couro verde. Então, ainda aumento 65 centavos, passou para 68 aqui em fevereiro. E aí segue mais ou menos nesse ritmo agora em março, 66, 68 centavos. Historicamente, se a gente olhar esse preço e comparar com o ano de 2020, que é essa linha verde, nós temos um aumento em fevereiro, comparando fevereiro desse ano com fevereiro de 2020, um aumento de 325% no preço em dólar no couro verde. Aí a gente olha o preço do wet blue, dólar por pé quadrado, nós temos um histórico diferente. Vejam que a linha azul escura 2021, ano de 2021, um preço que chegou a 1,20 por pé quadrado, caiu para 1 dólar e vem também nesse ritmo de 1 dólar 95 centavos por pé quadrado nesses três primeiros meses do ano. Se a gente comparar o preço atual com o março de 2020, que estava em 65 centavos, o aumento é de 46%. Então, nós temos uma matéria-prima com aumento de 325%, enquanto o wet blue tem um aumento de apenas 46% frente a esse preço alto da matéria-prima. Abates e situação do setor couro nos demais países. América, vamos falar de América, são os principais fornecedores de couro e perdas para o Brasil. Estados Unidos, o rebanho em 2021 foi divulgado pelo USDA, Ministério da Agricultura americano, com 91,9 milhões de cabeças. Encerrou o ano de 2021 com esse rebanho, cabeça de gado, menos 2% frente a 2020. O abate de 2021 foi de 32,9 milhões de cabeças de gado. 3,2% de crescimento sobre o ano anterior. E o acumulado de 2022 até a semana 10, 6,5 milhões de cabeças. Então, está estável esse ano, pequena queda, daqui ligeira queda, mas estável o abate americano. Uruguai, segundo o principal fornecedor, o abate de 2021 foi de 2,6 milhões de cabeças de gado. Lembrando que o Uruguai tem um rebanho em torno de 12 milhões de cabeças, então é um abate significativo, ele é, valores absolutos, ele é pequeno, mas eles têm um desfrute bastante grande no rebanho. Teve um crescimento 31,5% sobre o ano de 2020. Normalmente, o abate Uruguai de 2,2 milhões de cabeças encerrou 2021 com 2,6 milhões de cabeças. E sobre 2019, também crescimento, crescimento de 18,2% sobre o período pré-cademia. Acumulado desse ano até fevereiro, 17,8% de crescimento. A Argentina, o abate de 2021 foi de 12,3 milhões de cabeças, 7,4% de queda, principalmente divulgado pela associação dos frigoríficos da Argentina, SICRA, que foi o menor dos últimos quatro anos devido a seca e disponibilidade de cabeças prontas para abate. O acumulado desse ano, de fevereiro de 2022, é de 1,9, 1,98 milhões de cabeças, queda de 1% sobre o mesmo período de 2021. O rebanho da Argentina em torno de 50, 54 milhões de cabeças. E aí, aqui, quero mostrar para vocês esse comparativo. As peles americanas, no final da semana dessa, comparando com o mesmo período, período aproximado, semana 8, 2021, que é quando foi divulgado os preços das peles americanas no ano anterior. No caso das heavy native steers, que são as peles de maior valor dos Estados Unidos, hoje o nível está em 42,43 por pele, 42,43 dólares por pele. Na semana de 2021, mesmo período, tem uma queda aqui, então, de 4,5%. Estava em 44,45%, passou para quase 22,43%. Então, tem uma leve queda aqui de 44,5%. No caso das branded cows, que são as peles de vaca com marca fogo, tem uma queda maior, 33,3%, estava em 18,19 de alto por pele, passa agora para 12,14. Esses são os níveis atuais. Vamos falar um pouco mais dos Estados Unidos um pouco mais à frente. No histórico, essa linha vermelha aqui é o preço histórico das heavy native steers, as peles de maior valor, em 2021, vejo que chegou lá a menos de 25 dólares por pele, em torno de 23, 22, 23 dólares por pele, e depois retomou aqui ao final do ano, de 2020, abrindo 2021 com aumentos, chegando novamente a 60 dólares, e agora nós temos aqui no ano de 2022, vejo essa linha amarela, um aumento. a tendência nesse momento é de estabilidade ou até de queda nos preços das peles. Então, está em torno de 42, 43 dólares por pele nesse momento. No caso das grandes caos, que são as peles de vaca que mais se assemelham ao couro brasileiro, os preços têm um caminho parecido. Olhando 2020, chegaram aos menores níveis, preços próximos de zero, 2, 3 dólares por pele, encerrando, começando em 2021 com aumentos, também assim, seguindo a Renep Native Seas, que aumentaram bastante também. Aqui, as grandes caos chegaram a 26, 27 dólares por pele, e abriu esse ano na estabilidade. Vejo que essa linha amarela aqui mostra que desde o início do ano, teve uma pequena queda e aí está nesses níveis agora de 12, 14 dólares por pele. Chegando aos nossos segmentos, começando a falar dos clientes. Como é que está os setores aí em relação à situação de mercado? Começando com calçados, setor mundial de calçados. Os mesmos dados que aparecem para couros e peles, também o Contrate divulga para calçados e aqui estamos falando somente de calçados de couro, exportações mundiais de calçados de couro em 2021. Então, temos a China, alguns países aqui também não divulgaram totalmente os valores definitivos aí, então não tem dados definitivos ainda e os países que estão com asterisco aqui já divulgaram os valores definitivos, Alemanha, França, Portugal e Espanha já divulgaram o valor definitivo das exportações de calçados de couro. E os demais estimados por uma média de 11%, que foi a média dos países já divulgados. Então, vejo que no couro o aumento, a média do aumento da exportação de couro foi de 20%, um calçado de 11%. Então, aqui, o espelhamento nos países que não foram divulgados, a China, por exemplo, chegou a 8,2 bilhões de dólares de exportação de calçados. Itália, em segundo lugar, em valor, 7,2, 7,3 bilhões de dólares de exportação, Vietnã com 5,7, Alemanha, Belge, seguindo. Porém, quando nós falamos em número de pares, número de pares exportados, nós temos a China com 540 milhões de pares de calçados de couro exportados, em segundo lugar, o Vietnã. Vejo que a Itália, em valor, é a segunda colocada, mas o Vietnã é o segundo em número de pares. Então, 5,7 bilhões de dólares exportados pelo Vietnã representam 344 milhões de pares. A Itália aparece em quarto lugar, apesar de ser segundo, e o terceiro lugar é a da Indonédia. Vejo 144 milhões de pares de calçados de couro exportados, em quarto lugar, a Itália, e depois segue Alemanha e Bélgica. Então, principal exportador em volume de calçados de couro, China, segundo lugar, Vietnã, terceiro lugar, Indonésia, e Alemanha, Itália e Bélgica. Nessa ordem, em volume, porém, em valores, isso aqui é o que vocês estão vendo na tela. Calçados brasileiros, slides fornecidos gentilmente pela Bicalçados, agradeço aqui o pessoal da inteligência da Bicalçados que nos forneceu os atos aqui de produção total, tá? Nós temos aqui, então, produção de 2021, 825 milhões de pares de calçados de todos os tipos produzidos no Brasil em 2021. aqui tem por crescimento mês a mês 49 milhões de pares produzidos a mais que 2020, mas o importante é esse slide aqui, que mostra os calçados de couro. Vejo que em termos de valores, tivemos um crescimento importante em 2021 frente ao ano anterior, 28% de crescimento em valor, saindo de 270 milhões de dólares exportados em 2020 para 344 milhões de dólares exportados em 2021, 28% de crescimento em valor. Frente a 2019, nível pré-pandemia, houve ainda uma queda, 15,4% de queda, então, não atingimos esse valor de 400 milhões de dólares, porém, em milhões de pares exportados, nós temos um crescimento um pouco maior aqui de 12,9% para 16,9%, 16,9 milhões de pares exportados, 31,2% de crescimento, e frente ao nível pré-pandemia, estamos muito próximos. Então, 17,6 milhões de pares exportados em 2019, e em 2021, 16,9 milhões de pares exportados. Estamos muito próximos no nível pré-pandemia. No bimestre, janeiro e fevereiro de 2022, também as exportações de calçados. Aqui, sim, chegamos já ao nível pré-pandemia e, inclusive, passamos. Crescimento de 18,4% em milhões de pares no bimestre 2022 comparado a 2019. Então, temos 2,5 milhões de pares em 2021 e exportamos esse ano 3,7 milhões de pares de calçados de couro no primeiro bimestre. Em termos de valores, também, crescimento, 70,8%, 70,8%, crescimento importante aqui, e também crescimento em valores frente a 2019. Certo? Seguindo, automotivo, segmento automotivo. Produção total de veículos em 2021, divulgado pela OICA, a Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores, que representa 36 associações de fabricantes, inclusive a brasileira. Inclusive, a Associação de Fabricantes do Brasil consta aqui dessa, faz parte da OICA, 36 associações. Produção total de veículos de 2021. Aqui nós estamos falando de todos os tipos de veículos. 80,1 milhões de veículos foram produzidos no ano passado, que é um crescimento de 3,1% sobre 2020. Porém, sobre 2019, uma queda de 13,1%. Então, esse comparativo aqui sobre a pré-acandemia é muito importante. Todas as associações estão fazendo esse comparativo. É importante para entender em que momento que a gente volta aos níveis anteriores, aos níveis pré-acandemia. Produção de veículos passageiros de 2021, aqui sim, falando só de veículos de passageiros. Esse gráfico aqui, vou voltar um pouco, esse gráfico de produção está mostrando então que 2019 produzimos 92 milhões de veículos e 2021, 80. No veículo de passageiros, produção de 2021. 57 milhões de automóveis, veículos de passageiros com 2% de crescimento e aqui uma queda ainda um pouco maior no nível pré-acandemia, uma queda de 15,9%. Se a gente olhar vendas, somente vendas, e aqui nós estamos falando de venda de veículos que incluem veículos de passageiros, SUV e os comerciais também. São os dados que são disponíveis, eles não têm separado por, somente de passageiros que é o que nos interessa em função de assentos de couro. Não tem separado, o total é 68,8 milhões de veículos vendidos no ano de 2021, crescimento de 7% sobre o ano anterior e 6% de queda sobre 2019. Então aqui está o total de 2019 e o total de 2021, 68,8 milhões de veículos vendidos. Falando um pouco então da situação como que está acontecendo isso. Essa situação da guerra vem empatando isolamento de Ucrânia e de Rússia, fazendo com que muitos fornecedores, a Ucrânia tem, isso que é divulgado, que a Ucrânia tem 20 fornecedores de peças automobilísticas que principalmente abastecem o Oeste, enfim, na Oeste da Ucrânia abastece o Leste da Europa. e também fabricantes com muitas interrupções de produção nas fábricas de automóveis. Essas interrupções de produção vêm sendo ocasionadas principalmente por esse fornecimento de peças e de insumos da Rússia, mas também pelas situações de Covid. A Europa vem voltando para alguns casos, as restrições não estão acontecendo, restrições de circulação, porém, casos de quarentena de mão de obra que impactam na fabricação. Então, as fábricas têm restrições de mão de obra e a capacidade de produção fica reduzida. O principal problema, problemas de aumentos. no caso de energia, mão de obra e produtos químicos e combinado isso tudo com os problemas de transporte, tem ocasionados problemas graves aí na Europa na fabricação. Então, principalmente a indústria automotiva é reimportando isso. Energia, começando sobre energia. Energia, esse impacto é geral, vai impactar em todos os tipos de produto que gera. obviamente inflação e menos consumo. Então, essa é uma preocupação muito grande, não só na indústria automobilística, mas nos demais setores também. Mas já comentando sobre os outros, os outros segmentos do setor de poucos. Os modelos mais sofisticados, teoricamente, que é o que dizem, especialistas, que os modelos mais sofisticados que têm uso do couro, os assentos como prioridade, teriam menos problemas no curto prazo. Isso é o que a gente está entendendo. Porém, esse impacto aí é difícil ainda. Não está claro para ninguém, não se sabe como vai ficar a situação. Há muitas incertezas em segurança à real situação do mercado. Mas o que é divulgado é que no total da produção mundial deve ficar de 13,5 milhões de automóveis a menos nesse ano. Essa é a situação nesse momento. A Standard Pool também divulgou que, no caso da Europa, a redução seria de 2,3 milhões de veículos produzidos a menos. Então, veja que, se nós contar que 3,5 milhões de veículos a menos no mundo, 2,3 milhões de veículos só na Europa que seriam produzidos a menos. Então, o impacto maior é realmente nesse continente. E a projeção anterior, antes do dia 24 de fevereiro, quando teve o início desse conflito aí, a produção seria a menos de 22,1 de 1,7 por meio de veículos. Então, nesse momento aumentou já para 2,3 milhões as previsões de redução na produção. No caso do estofamento, esse slide aqui é do estudo da CECIL. Quem acompanhou os webinários anteriores, eu já tinha mostrado esse slide antes, ele mostra a partir de uma base de 2015, que partiu com uma base 100, a variação, a variação, crescimentos ou reduções na produção de estofamento, de móveis, de estofamento, nos anos seguintes. Então, nós temos a América Latina, esse azul mais escuro, verde que ele teve uma queda em 2016, um aumento em 2017 e depois reduções. Então, se a gente comparar com 2015, essa base 100, nós temos redução em 2020, no ano passado teve queda. Mas, já olhando a Ásia, a Ásia Pacífico, essa linha laranja, nós temos crescimentos em todos os períodos, mesmo que em 2019 teve queda, houve aumento na produção em 2020 em relação aos anos anteriores, tanto 2015 como em relação a 2019. As demais indicações aqui de crescimento é a América do Norte, também essa linha amarela mostra também uma queda, mas ainda crescimentos em relação à base de 2015. O coro representa, nesse total, 22 bilhões de dólares, que são 30% do faturamento da indústria de estofamento, móveis de estofamento no mundo. Então, esses dados aqui, 2020, não temos dados ainda definitivos de 2021. Enquanto o coro representa 30%, os estofados de tecido 55% e outros materiais 15%. Na situação de mercado, o panorama do setor de estofamento é, teoricamente, menos afetado que o automotivo. Isso é o que dizem aí, é o que estão mostrando as estimativas nesse momento. Fabricante de bens em couro, em geral, se a gente pegar relatórios das empresas que foram divulgadas nesse ano, a representação de países de Rússia e Ucrânia, o impacto seria de 2% a 15% nas vendas globais. Então, essas regiões afetadas impactam no faturamento total das empresas, as vendas de bens de couro seriam de 2% a 15%. Ainda assim, é menos afetado que o automotivo considerado nos relatórios. Então, a compensação em outros mercados não é muito clara, não é muito provável. Essa redução aqui de vendas provavelmente vai acontecer em função dessas regiões afetadas. E não deve se recuperar pelo menos no fruto prazo em outros mercados. Então, vai ter um impacto sim no ano. mas esse impacto vai depender muito do que acontecer, a reação, a normalização dos mercados. Então, quanto mais normalizar a situação, os mercados reagirem à reação dos mercados nesse momento. E a reação, o que é a reação? Seria a retomada, o levantamento das suspensões em relação à Rússia e também as restrições das exportações para esses destinos afetados. Então, vai dependendo muito do que acontecer nos próximos meses, de quanto tempo vai durar essa guerra para ter o impacto real. Mercados. Aqui nós temos, então, os últimos dados, nós vamos falar especificamente dos mercados principais para o povo brasileiro. nas exportações americanas divulgadas pela Associação LHCA, Associação Americana de Pogos e Pernas de 2021, no caso de salgados, aumentaram 28% em volume e 67% em valor. O Brasil importou 81% a mais em volume de salgados no ano passado. Então, o aumento de 81% que representaram o valor absoluto, importação de 439, mais de 439 mil peles salgadas importadas para os Estados Unidos de 2021. No caso de blue, o aumento de 53% em volume e 53% em valor também. Equivalente aqui, onde o Brasil importou 80, mais de 88 mil couros, white blue, uma queda de 23% em volume. As novas restrições na China, que vem acontecendo nos últimos tempos, a China com o seu Covid-0, com a sua política de Covid-0, poucos casos, mas muitas restrições, vem impactando novos negócios das vendas de peles americanas para aquele destino que é o principal destino das peles americanas. Então, a China, continuando com as suas restrições, os Estados Unidos vêm vendendo menos, menos do que o seu abate, continua abatendo. 640 mil peres, o exemplo da semana 10, 640 mil peres por semana, é o abate americano, e a venda de 500 mil peres. Então, essa conta não está fechando nesse momento, principalmente pela redução das compras da China. Isso vem fazendo que as cotações, apesar de ainda estarem estáveis, semana 10 ainda estáveis, ela tem uma tendência aqui de fraco. O que é fraco? Queda nos valores das peles americanas na próxima semana. Então, ficar atento para essa situação nesse momento. A costa ocidental dos Estados Unidos, os portos de Los Angeles, Long Beach, com problemas ainda em atracação, o normal desses portos é de uma semana em atracação, e estão levando um mês. Essa situação atual é divulgada nos boletins. Então, isso aqui também tem ocasionados problemas, tanto nas importações como nas importações americanas. E, para terminar, nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação da Associação de Varejistas de Calçados Americanos, os dados de 2021, que atingiu US$ 100,7 bilhões de dólares às vendas do varejo americano do setor de calçados. O recorde anterior tinha sido em 2019, com 83,9 bilhões, e os Estados Unidos atingiu US$ 100,7 bilhões em 2021. Tivemos, durante o Fórum FIMEC, muitos de vocês devem ter participado, a palestra do Mark Pris, que é o presidente da Associação americana, ele divulgou aí os motivos, falou de situação de casualização, casualização do consumo, se for de calçado, teve um impacto muito forte, com as pessoas ficando mais em casa, no momento de ficarem em casa, buscando mais conforto do setor de calçado, e também o caso dos calçados de outdoor, então isso aí também é importante para o setor de couro, porque são botas, botas, calçados de outdoor, impactando no setor de couro também. Isso aí impulsionou o faturamento do setor americano, e também no caso dos Estados, Estados que ficaram pouquíssimo tempo com o varejo fechado, Estados mais ao sul do Estado do Rio, no início da pandemia tiveram lojas que ficaram fechadas, mas por pouco tempo, então isso aí também impulsionou esse faturamento, além da compra da revend, revend-seios, as compras de vingança, ou seja, as pessoas saindo e com muita vontade de ir às compras, além do e-commerce também, que impulsionou e ajudou esse faturamento. Nas previsões para 2022, o Matrice falou que o que está preocupando nesse momento é a inflação americana, a inflação que está sendo a maior em 40 anos, já nesse momento é a maior em 40 anos nos Estados Unidos, e apesar do aumento de juros, de 0,25%, na semana passada, praticamente não influenciou em nada esse aumento de juros, normalmente valoriza o dólar quando ocorre esse aumento de juros, mas não teve esse impacto esperado, e pelo contrário, o dólar enfraqueceu principalmente perante o euro, que aí vem acontecendo algumas coisas importantes na Europa que nós vamos falar em seguida, porém, também ressaltou um ponto muito importante, a questão dos calçados sociais, e aí sim, importante para o setor de coros, que estão ressurgindo com uma venda maior nesse momento nos Estados Unidos, e isso, temos também ficar atento às pontes do couro acabado para os Estados Unidos. No caso da Europa, vamos falar especificamente antes da Itália, que tem alguns pontos importantes, muitas notícias divulgadas da Itália nas últimas semanas, meses, a edição da linha PL de fevereiro foi realizada, foi realizada por sucesso, claro que tivemos menos expositores em relação ao normal, a edição de fevereiro de 2020, que foi a última edição antes da pandemia, 1.200 expositores, e agora, em fevereiro desse ano, tivemos 960 expositores, em termos de visitantes, de 20 mil, que é o normal da linha PL, passando para 13 mil visitantes, principalmente os países asiáticos não estiveram presentes na feira, e aí mostra muito essa redução de visitantes e também de expositores na linha PL. Apesar disso, a participação brasileira foi muito importante, nós tivemos praticamente uma redução muito pequena, praticamente dos mesmos expositores nessa edição de fevereiro de 2022, porém, o dobro dos negócios realizados na edição pré-cabino, então foi uma edição, foi uma feira muito importante para o setor de contas brasileiro, negócios aconteceram e registrados, os negócios registrados foram o dobro da edição de dois anos atrás. A associação de moda italiana divulgou que os negócios de 2021 foram de 7,5 bilhões de euros em 2021, um aumento de 26%, comparado ao anterior, porém, quedas ainda de 17% sobre 2019. A associação de calçados divulgou que foram 148,7 milhões de pares produzidos em 2021, que é um aumento de 13,9% sobre o ano anterior, e o volume de negócios foi de 12,7 bilhões de euros, uma queda ainda maior de 18,7% sobre o ano de 2021, porém ainda uma queda sobre 2019, 11% de queda. A Unite, finalmente aqui, a última formação da Itália, divulgando que nessa última semana aqui eles estão muito preocupados com essa questão dos insumos, que estão totalmente fora de controle, insumos que a gente já falou, insumos de energia e insumos químicos, principalmente, além da situação de logística, que é uma situação problemática já há tempos em todo o mundo, mas na questão de insumos químicos e o preço de matéria-prima estão totalmente fora de controle e a cada dia tem uma tabela diferente. estão muito preocupados com isso, levando eles a ter uma preocupação ainda maior nessa questão da variação do euro para o dólar, porque o euro do dólar que normalmente ficava em torno de 1,12 por dólar com o euro, ele teve essa queda nas últimas semanas, passando para 1,08 euro, atualmente está em torno de 1,1 euro por dólar, mas essa desvalorização vem impactando nas compras de peles da Europa. Então, é a cotação favorável para a importação dos asiáticos que compram em dólar e estão pagando menos pelas peles europeias. Isso vem fazendo com que a cotança, que é a associação de escurtumes da Europa e também a UNIT, liderados pela UNIT, a italiana, querem limitar as exportações de peles, tanto de peles salgadas, como de couro wet blue saindo da Europa. Estão querendo limitar isso aí, inclusive bloquear as exportações de peles, porque está faltando matéria-prima na Europa e a matéria-prima importada está ficando muito cara. Eles querem bloquear as exportações de peles, então temos que ficar atentos a isso aí, porque vem exatamente contra um todo que a Europa prega, de abertura de mercado, em relação a coros e peles também, então temos que ficar atentos à situação na Europa. E o setor automotivo europeu, já falamos, repetindo aqui, que é o mais atingido pela nova crise. Nós mostramos lá que uma redução de 3,5 milhões de automóveis produzidos no mundo, a Europa seria a mais impactada, com pelo menos 2,3 milhões de veículos produzidos a menos e as montadoras aí suspendendo compras de autopeças e isso aí tem impacto no mundo. Bom, na Ásia, na Ásia temos a feira de Dubai confirmada, próximas semanas aí, nesse fim de semana estamos, nossa ICB e muitos cultumes aí, mais de 30 empresas embarcando para Dubai, está confirmada a feira, previsões muito boas, vamos ter oportunidades novas lá e a PLF aí, depois de muito tempo o Rampon passa, vai ser realizado em Dubai. A feira de Xangai, importante saber que ela está com data confirmada até esse momento em Xangai, mas vai depender muito do que acontecer nos próximos meses, então temos que ficar atento aí para a feira de Xangai que ocorre no final de agosto, no início de setembro, para ver o que vai acontecer nessa situação. A China, com novas restrições e paralisações de fábricas, situação que a gente já falou de restrições aí, Covid zero, afeta bastante a manufatura lá, Shenzhen é o caso sul da China, o caso mais grave que responde por 10% dos embarques da China, o Vietnã retomando a fabricação, as divulgações da Lefaso é de que a situação está normalizada lá, altas taxas de vacinação está possibilitando manter a produção, apesar de eles estarem com mais casos, mas com poucos casos de internações, então está sem restrições até o momento. O setor de couro de 2021 já cresceu bastante e em 2021 a previsão é melhor ainda. A produção divulgada pela Lefaso para esse ano é de 10% a 5% de crescimento, que vai chegar a 25 bilhões de dólares a produção. E finalmente, último slide, quero mostrar aqui o relatório preliminar daqui, um slide somente, apesar de ir ao relatório preliminar, porque eles não divulgaram toda a abertura ainda por tipo de produto. mas a produção de couro acabado na China em 2021 foi de 597 milhões de metros quadrados em 2021, que foi um crescimento de 4% a 6%. E no caso de fabricação de calçados em couro, calçados e botas em couro, foi de 3,5 bilhões de pares por dia no passado com 3,1% de crescimento. As exportações de 2021 foram de 90 bilhões de dólares, aqui nós estamos falando só todo o setor de couro, aqui não é só couro, couro, produto couro ou produtos em couro, nós estamos falando de todo o setor aqui, um crescimento de 32,7% comparado ao ano de 2020 e as importações de 19 bilhões de dólares e 29% de crescimento em relação ao ano anterior. Certo? Encerramos aqui a primeira parte do mercado, então nesse momento a Letícia aqui passa também a participar do webinar com a gente e vai falar da situação das feiras desse ano. Letícia, bem-vindo aí e deixo contigo então para continuar aqui o webinar falando das nossas feiras para esse ano. Certo? Bem-vindo. Certo, obrigada Rogério. Olá, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, ver nomes conhecidos e falar dos eventos presenciais de 2020. Eu acho que eu posso dizer que durante a pandemia nós aprendemos muito no mundo digital, inclusive com férias digitais, mas eu penso que esse é um momento muito importante porque nós estamos voltando para o presencial. Como eu digo sempre, o couro é um produto muito tátil, nós precisamos tocar, sentir, muitas vezes até cheirar. Então eu penso que atualmente nós estamos vivendo num mundo ideal, que é o fígital. O físico sendo complementado pelo digital. Então hoje eu falarei sobre os eventos presenciais que nós vamos participar agora em 2020. Eu vou compartilhar minha tela. aqui, se vocês não estiverem vendo, vocês me interrompam e me avisem. Então, começando aqui, nós iniciamos o ano de 2022 com o Inspira Mais, que é o Salão de Design e Inovação de Materiais. Ele é conhecido por divulgar inspirações de forma antecipada. Foi realizado na Fiergs, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, nos dias 25 e 26 de janeiro. Teve a participação de 5 mil visitantes, oriundos de 13 países, um total de 110 expositores, sendo que destes, 15 curtumes. Todos reportaram um clima muito positivo e de bons contatos. como a gente pode ver aqui na foto, esse é um salão onde nós lançamos o preview do couro, que apresenta as inspirações da próxima estação. E este preview do couro, depois, é apresentado no estante do 6CB nos eventos internacionais. Na sequência, nos dias 26 e 27 de janeiro, nós participamos da Feira Linha Pele, em Nova Iorque, que teve a presença de 700 visitantes, a sua maioria marcas americanas. Houve a presença de 113 expositores, destes 113, 87 eram curtumes, sendo que 10 deles curtumes brasileiros. O que eu posso dizer para vocês sobre essa edição é que houve um bom engajamento das marcas americanas, que estão novamente buscando esse contato com os fornecedores, e também houve perspectivas de bons negócios. De 8 a 10 de fevereiro, nós participamos da Primeira Vision Leather em Paris. Por sua relevância, sim, em lançar as tendências, essa feira é muito prestigiada por compradores e designers, como a gente pode ver aqui no número de visitantes. Houve 74.600 visitantes vindos de 41 países, um total de 1.080 expositores. Destes, 148 eram curtumes, sendo que destes 148 curtumes, três eram brasileiros. Como eu falei antes, aqui a gente pode ver no estande do 6CB, nós apresentamos os poros do Preview do Poro, lançado em janeiro no Inspira Mais, e o que eu posso dizer sobre essa edição é que foi um reencontro. Eu diria também que foi uma edição encorajadora em termos de perspectivas de recuperação e de negócios. Aqui, de 22 a 24 de fevereiro, nós tivemos a linha Pele Milão, como o Rogério bem falou, 13 mil visitantes, um total de 960 expositores, destes, cerca de 500 eram curtumes, e 5 curtumes brasileiros. Como o Rogério falou também, a Itália é o terceiro maior importador de poro do Brasil, então eu penso que é importante a nossa participação nesse evento e essa edição, ela refletiu muito bem a grande vontade de voltar a uma nova normalidade. De 8 a 10 de março, nós participamos da FIMEC 2022, realizada aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O evento teve 20 mil participantes, um total de 280 expositores, desses, 11 eram curtumes e agentes, e o Leather Labs teve uma área no estande da Cronos. Nessa edição, nós trouxemos uma compradora mexicana que os curtumes conheceram lá na Ferambique, que foi realizada em Leão, no México, em outubro de 2021. A gente também entende que lá tem boas oportunidades e expectativas de negócio, na sequência, eu vou falar sobre isso. Com relação aos eventos previstos para 2022. Então, primeiro nós temos a PLF Dubai, inicia dia 30 de março até o dia 1º de abril, como o Rogério falou, esse final de semana, então nós estamos embarcando para Dubai. A previsão é de que a feira tenha 400 expositores vindos de 29 países. O Brasil terá participação de 31 curtumes e agentes, também de uma empresa de componentes, uma empresa de tecnologia e quatro indústrias químicas brasileiras. O Brasil é o terceiro país em termos de área, apenas atrás da Índia e da Itália, e são esperados cerca de 6 mil visitantes. A Feira da Índia e ILF, International India Leather Fair, ela sempre é realizada no mês de fevereiro. A última edição aconteceu em fevereiro de 2020, mas a edição de 2022 está prevista para maio. As datas ainda não foram divulgadas. Eu penso que eles divulgarão as datas depois da APLF Dubai, porque em Dubai nós vamos ver muito expositor e muito visitante indiano, então, assim, eu penso que eles vão divulgar as datas após a Feira de Dubai. Na sequência, nós temos a Premier Vision Leather em Paris, nos dias 5, 6 e 7 de julho. Atenção para essa data, pois esse evento sempre aconteceria em setembro e foi antecipado depois de fazerem uma pesquisa entre visitantes e expositores. A Feira de Julho apresenta as coleções Outono e Inverno, lembrando que a edição de fevereiro apresentou as coleções Primavera e Verão. Depois, nós temos a Linha Pele em Nova Iorque, nos dias 13 e 14 de julho. A Feira é pequena, o pavilhão tem uma capacidade máxima de 130 expositores, há uma lista de espera para novos participantes, dificilmente os expositores desistem do evento por causa da importância desse evento para as marcas americanas. Esta feira também apresenta as coleções Outono e Inverno, importante, porque nelas é que o couro é amplamente usado. Depois, nós temos o Inspira Mais, nos dias 19 e 20 de julho, novamente na Fierx em Porto Alegre. O salão já está praticamente vendido, então, se algum oportuno tiver interesse em participar, por favor, nos informe, porque há poucas vagas disponíveis ainda. Depois, como o Rogério falou, nós temos a China Leather Exhibition, a ACA, em Xangai, nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, nós estamos acompanhando a questão da China, que continua com várias restrições para a entrada de estrangeiros, mas nós acreditamos que essa feira será realizada, só que será uma feira local, com expositores chineses, ou até com expositores internacionais, mas eles sendo representados pelos seus agentes chineses, e a visitação provavelmente será apenas de chineses. Com relação à visitação, não há problema algum, porque se a gente se lembrar, a última edição de Xangai foi em 2019, ela teve 20 mil visitantes, sendo que desses 20 mil, 17 mil eram chineses, então o perfil de visitação não vai mudar, o que vai mudar sim é o perfil dos expositores, mas a China é um mercado importante para o couro brasileiro, e nós precisamos e gostaríamos de voltar para a China o quanto antes possível. Nós temos então a Línea Pele em Milão nos dias 20, 21 e 22 de setembro, essa edição vai ser em paralelo com a Feira de Máquinas e Equipamentos, a Simac Tanitec, que aconteceu em setembro do ano passado, serão feiras muito importantes para o nosso setor e com certeza nós estaremos lá presentes. Depois nós temos a Ampique do México, nos dias 20, 21 e 22 de outubro, essa data ainda não está confirmada, a próxima edição da Feira do México é agora, nos dias 4, 5 e 6 de maio, então somente depois dessa edição que eles anunciam a data de outubro. A primeira participação recente do projeto Brazilian Leather na Ampique foi em outubro do ano passado e de acordo com os curtumes que participaram dessa edição de 2021, o evento foi positivo e todos querem retornar agora em outubro de 2022, então vamos ver se de fato essas oportunidades se concretizam. depois nós temos a Schuzen Leather Vietnã nos dias 16, 17 e 18 de novembro, atenção também para essa data, esse evento sempre era realizado em julho, mas em função da reabertura do Vietnã somente agora no mês de março, os organizadores decidiram postergar a data para dar mais tempo para a preparação da viagem e para a preparação do evento. E finalizamos o ano então com chave de ouro com o nosso Fórum de Sustentabilidade nos dias 7 e 8 de dezembro, sempre trazendo temas atuais de extrema importância para o setor, que é a sustentabilidade. Bem, eu gostaria de agradecer a participação de todos, aqui no QR Code estão os meus contatos, será um grande prazer em encontrá-los nos eventos de 2022, eu fico à inteira disposição e até breve. Rogério, eu volto contigo. Obrigado, Letícia. Muito bem, pessoal, com isso a gente encerra o nosso webinar de hoje, ficamos à disposição, o e-mail do CICB é o contato arroba cicb.org.br caso tenha alguma dúvida, alguma questão pode ser enviado para nós. Agradecemos a presença de todos, lembrando que esse webinar é uma realização do Brasilian Ladder, que é um projeto setorial desenvolvido entre o Centro das Indústrias de Conturos do Brasil, CICB, e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Pessoal, obrigado a todos, até breve, nos vemos pelas feiras por aí. Um abraço. Obrigado.